Santa Maria, Mãe de Jesus Aqui estou, aos pés da cruz Venho pedir sua atenção E também o seu perdão Se eu perdi, foi por amor Ele também é pecador Se o nosso amor não pode ser De amor quero morrer O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com fervor Perdão para nós dois Perdão por nosso amor Eu peço com fervor Se eu pequei, foi por amor Ele também é pecador Se o nosso amor não pode ser De amor quero morrer O mundo é contra nós O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com fervor Perdão para nós dois Perdão pro nosso amor